Estamos aqui na luta presente a todas as comunidades. Estamos cobrando o que é devido, que é o nosso direito, que o prefeito se comprometeu e fechou o negócio com a gente em atas e dá 10% do nosso salário. E no dia 24 ele se negou, dizendo que não tinha assumido essa responsabilidade. Mas eu digo, garanto o empolgo na presença de todos os servidores. E tem mais uma coisa que eu vou dizer. Tem um versinho pra ele que diz assim. Ai doutor, ser bem sem reajuste. Ai doutor, ser bem sem reajuste, senhor. Em 2016, o troco nos dói do Senhor. Ai doutor, ser bem sem reajuste, ser bem. Ai doutor, ser bem sem reajuste, ser bem. Seu resultado vai pra urna em 2016. Atenção gente, vamos trabalhar, vamos lutar.